Fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal toddy pessoal é então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrever aqui se você não for inscrito deixa seu like e ativa o Sininho para te notificar para vocês vão perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que o canal do toddy já tá com 959 mil inscritos pessoal rolando mais debaixo vamos conferir agora os vídeos mais recentes primeiro vídeo que foi postado quatro horas atrás 29 mil visualizações flu anuncia marcelo psg sonda tiago mota segundo vídeo 10 horas atrás 68 mil visualizações barça mais uma vez eliminado técnico aposenta sérgio agora vamos ver aqui pessoal rapidinho vão conferir aqui agora os vídeos mais populares o primeiro vídeo que foi postado três anos atrás 818 mil visualizações zidane pede mbappé hazard e mais 3 neymar está fora segundo vídeo três anos atrás 774 mil visualizações neymar é do barcelona e será anunciado dia 2 e o terceiro vídeo que foi postado quatro anos atrás 688 mil visualizações a verdade por tempo atrás do gesto de cristiano ronaldo eu já puxei o canal do toddy aqui pessoal atualmente o canal dele tem 3.197 vídeos o pato para o canal dele esse canal é brasileiro tipo de canal esportes e foi criado dia 4 de setembro de 2016 rolando mais debaixo vamos conferir que agora rapidinho a taxa e o crescimento é só o canal do toddy tem cb nem sem novos assinantes diariamente e visualizações de vídeo 127.080 ganhos estimado em dólar entre 32 a 508 dólares pessoal vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos pessoal sempre falo aqui no canal né que a gente sempre pega esse menor valor que é o valor é que pode tá chegando aí aproximadamente e próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no youtube da pessoal e o menor valor de hoje está 953 dólares vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar que tá 5 e 21 4 mil 965 reais com 13 centavos vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente pessoal vezes 12 59 mil 581 reais com 56 centavos eu já deixei aqui prontinho a minha tabelinha para você está conferindo comigo mensais em dólar 953 dólares mensais em reais 4 mil 965 reais anuais em reais 59 mil 581 reais e você pensa em ganhar dinheiro com o youtube que é faltar uma grana que o youtube pessoal vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo assistam esse vídeo e veja também como vocês podem estar criando o canal de vocês é tão monetizando aí e faturando a grana com o youtube também tá bom pessoal deixa aqui nos comentários o youtube for de vocês né que vocês gostam que eu vou ler com certeza vou estar trazendo aqui no canal pra gente tá conferindo junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o sininho tá ficando por aqui fiquem todos com com seus amiguinhos e até mais